Neste momento, o jovem acusado de desobedecer uma ordem de parada e atropelar um policial militar em Nova Lima. Vocês lembram disso? O caso aconteceu em fevereiro do ano passado. Esse PM ficou quatro dias em coma, 13 dias no UTI ou CTI. Olha isso, vamos ver. Familiares da vítima e do réu estavam reunidos na porta do fórum. Cleófas Barreto Souza Reis, sargento da polícia militar, veio em busca de justiça. Eu espero que a justiça seja feita, até mesmo para que a impunidade não fique imperando o nosso país. O fato ocorreu em fevereiro do ano passado, durante uma abordagem policial. O réu não teria obedecido uma ordem de parada dos militares e atropelado o sargento, que estava no local. Câmeras registraram quando o policial perseguia os dois suspeitos, um de moto e outro a pé. O atropelamento não foi filmado. Segundo testemunhas, após ser atingido, o militar bateu a cabeça em um poste. O PM ficou 21 dias internado. Passou por momentos difíceis. Eu estou vivo, segundo os próprios médicos, por um milagre. Porque eu estourei a artéria principal do cérebro, perfurei o meu pulmão, quebrei minha clavícula, trinquei quatro vértebras do pescoço e ainda tive duas paradas cardíacas de quatro minutos. Quando recebeu alta, Cleófas foi homenageado pelos colegas. O militar ainda está em recuperação. Atualmente, ele não trabalha nas ruas e fica na parte administrativa da corporação. E ainda estou fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico. Vou fazer fisioterapia para a coluna, para evitar, por causa dessas trincas, evitar a cirurgia na coluna. Então, ainda estou em recuperação. Guilherme Souza Faria, na época com 18 anos, está preso desde então. Ele não tinha carteira de habilitação. A família espera que ele seja solto. A tia defende o sobrinho e afirma que ele não teve a intenção de matar o policial. Um adolescente, tentando tirar a carteira, tentando tirar a carteira. O júri que aconteceu no fórum de Nova Lima, na região metropolitana da capital, começou por volta de 9h40 da manhã, com o depoimento de testemunhas. A previsão é que o julgamento se estenda até o início da noite. Obrigado. 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 Obrigado.